E hoje é um dia muito especial, porque eu vou mostrar pra vocês e vou ver também pela primeira vez o nosso novo escritório. A gente já tem um escritório, inclusive, é esse aqui ó, lá em cima, tá vendo ó? Esse aqui é o nosso escritório. Porém, a gente vai se mudar daqui, vamos para o novo. Já foi fechado o aluguel desse novo, já começaram as reformas, já quebraram o piso, já estão colocando outro piso e eu ainda não sei, não entrei no escritório, vocês acreditam? O William Key foi atrás de tudo, né, mas eu vi tudo assim só por WhatsApp mesmo. Então hoje eu vou levar vocês comigo pra eu ver pela primeira vez o escritório novo, vou mostrar o projeto arquitetônico dele, tá? Deixa seu like aí no vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, temos vídeo segunda, quarta e sexta aqui sem falta, beleza? Então bora lá, eu vou mostrar agora o escritório que a gente tem atualmente, né, a gente tem ele há dois anos, então eu vou mostrar como que ele tá, sabe? Tá bem bagunçado porque a gente vai começar a fazer a mudança, então não reparem a bagunça. Cheguei! Eles não sabem que eu tô vindo aqui no escritório, vamos ver se eles estão trabalhando bonitinho, pois que a William também. Vamos abrir aqui. Bom dia! Bom dia! Que abraço! Que lindo! Tá, entramos aqui no escritório e temos o quê? Dois peixinhos. Qual que é o nome dos peixes? Já deram o nome? Debbie Lloyd. Debbie Lloyd? Eita! Ó, gente, isso aqui é a Debbie e o Lloyd, só que eu acho que os dois são machos, mas tudo bem. Se fosse um macho, a Fê hoje eu teria procriado, né? Mas não tem filhote ainda. E tu tá trabalhando muito bem aí? Sim, tô trabalhando. Hã? Eu não pego em mim. Isso aqui, ó, é a mesa do William, as coisas ali atrás dele, documento. Ele trabalha, né? Alguém tem que trabalhar. Tá bom, agora vamos ao tour mesmo, como vocês podem ver. O escritório atualmente é assim, ó. Aqui tem uma salinha de espera com torresmo. Vocês já comeram torresmo? Eu não sei se tem em todo o Brasil, acho que é do Sul só, né? Gente, comenta aqui. Vocês já ouviram falar de torresmo ou já comeram? Mas é pura gordura, tá? Bom, aqui tem uns cafezinhos, bolacha. Vamos ver o que tem aqui nesse frigobar. Refrigerante, leite, coca. Vocês podem ver que o pomba aqui é bem saudável, né? Tem até um negócio aqui de whey. Isso aqui é saudável. Deixa eu ver se tem picolé. Porque às vezes tem até picolé aqui. Vamos ver. Não tem, tem um pote vazio aqui dentro. Aqui é a mesa da Tata. Aqui é a mesa do Brian. Aqui é a mesa do Thiago. Ela é a minha mesa, mas eu não venho mais tanto aqui, então passei essa mesa pro Thiago. Aqui é a mesinha da Sara. Como vocês podem ver, a Sara é uma pessoa muito organizada. Meu Deus. O Levi é a mesa mais clean aqui, só não sei porque tem uma toalha de banho. É a minha toalha? Sério? Mas a mesa do Levi... A mesa do Levi é a mais clean, ó. O Levi é editor de vídeo. Sara cuida das publicidades. O Brian é engenheiro, porque ele já trabalha na empresa do William. Tipo, é tudo misturado aqui, tá? E a Tata, ela faz de tudo. É secretária, cuida das finanças, conta pra pagar. A cabeça dela tá assim, ó. Só vê dinheiro saindo da conta, porque é muita conta pra pagar, né? E o William... É o palco do ouro. É o palco do ouro. Resolve coisa da Morgana, resolve coisa do William, resolve coisa da família, resolve coisa de todo mundo. De todo mundo, né? E aqui a gente tem uma cozinha. Olha só a nossa cozinha aqui, top. Temos cozinha com coisa de whey. Meu Deus, gente, quanta coisa fitness. Olha isso aqui. Creatina. Negócio. Meu. Quanta coisa saudável. E é por esse motivo que a gente vai sair aqui do escritório, tá? Porque tá muito pequeno. E a gente não tem cozinha aqui. Vou mostrar pra vocês o banheiro. Olha como o banheiro é pequenininho, ó. Olha só, a gente abre aqui, ó. Entramos no banheiro. Já saímos. Não cabe ninguém. E é por esse motivo que a gente vai se mudar. Tá muito pequeno aqui. E o escritório novo, a gente vai fazer um projeto, numa arquiteta. A gente fez já. Porque aqui foi tudo feito manualmente. Eu e o William colocamos a mão na massa. Pintamos, reformamos, ficamos, fizemos tudo. Então o próximo vai ser, assim, mais chiquezinho. Vamos lá pro escritório. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar o projeto também e a reforma que a gente tá fazendo. William vai filmar tudinho pra mim. Bora lá, amor. Mas antes, eu vou jogar uma partidinha de blaze que eu não joguei hoje. Eu jogo todo dia. Porque eu tô fazendo a grana pro escritório novo. Pra pagar as contas. Pra pagar as contas. Ó, vamos jogar uma rodada aqui, então, com mil reais no Minds. E eu coloquei cinco minas. Eu gosto de jogar porque não é tão difícil. E, tipo, se achar uns quatro, cinco diamantes, já doa o meu valor, sabe? Então, vamos lá. A gente vai tentar dobrar, tá? Os mil reais que foi colocado. Vai lá. Pensa. Ai! A gente vai começar com sorte. Ai, gente, tá um nervoso. Jesus amado. Rui as unhas. O Irei começa a ruir as unhas ali, ó. Vai lá. Mais um. Tentar dobrar. Ai, ai, ai. Ai, caramba. Já tá comprando. Já quase dobrei. Se eu achar mais um, vai dobrar, ó. Dobra e retira. Ó, já retira. Olha, o Iria colocou mil e tá retirando dois quatrocentos e trinta e sete. Um pouco mais que o dobro, né? Lembrando que a Blaze tá com maior de dezoito anos. E aqui na descrição tem um link que vocês vão ganhar um bônus clicando no meu link. Mostra como é que faz o depósito. Ó, o depósito é super rápido. Você vem aqui nessa abinha, ó. E aí dá pra fazer por Pix, cartão. Normalmente Pix e cartão é o que cai mais rápido. Então, eu sempre faço dessa forma. O saque também é rápido. Inclusive, na verdade, quem apresentou a Blaze pra gente foi os dois ali, ó. O Levi e a Sarah. O Levi jogava primeiro. Depois a Sarah jogou. E quanto que tu... Fala tu, Sarah. Quanto? Eu saquei 100 quilos. E tu colocou quanto? Eu coloquei 40. 40 reais. Eu saquei 40, eu saquei. Pô. Caraca. E foi a Sarah que falou pra gente. A Sarah e o Levi. Como todo jogo, você pode ganhar, você pode perder. Então, joga com consciência e monta a sua estratégia. Bora, então? Bora, vamos lá. Bora lá. Vou fazer um tour pela obra primeiro. Depois eu mostro o projeto. Tá? Vem aqui, ó. E essa aqui é a sala. Olha só. Sala bem grande. A gente já trocou todo o piso. Olha como é que era antes. Era esse vídeo aqui, ó. Ele mandou esse vídeo pro Black Claro pra mim mostrar como é que era a sala. Era assim. E a gente trocou todo o piso, porque aquele piso era muito feio. E aí trocou um cinza, mas meio queimado. Ficou bem legal. E agora a gente tá fazendo uma das divisórias das salas com drywall. É, né? É. Porque lá na outra sala tudo era junto. Então, aqui eu queria... Eu sempre quis ter uma sala só pra mim. Então, aqui... A gente fez isso separado. Como eu não sei como que é o projeto, o William vai explicar pra vocês como é que é a sala, tá? Então, vai lá, amor. Tu explica, vai. Como além do negócio da Morgana, também tem o meu negócio, que é a construtora. Aqui na parte da frente vai ser mais a parte de atendimento. Então, aqui onde ele tá trabalhando, a gente vai ter uma sala de reuniões, nesse quadrado. E aqui vão ter duas mesas de atendimento aos clientes. E aqui nesse canto aqui, a gente vai ter tipo um balcão, assim. Que nem aqueles de bar, de área de festa. Uma cozinhazinha gourmet. É, um bar, na verdade. Mais um bar, assim, pra atender os clientes e tal, conversar com ele. E aqui vai ficar a mesa da secretária, da atendente, né? Que vai recepcionar o pessoal. Aí, entrando aqui, tem a minha sala de reuniões. Aqui, na verdade, é a minha sala mesmo, né? Só eu vou trabalhar aqui nessa sala. Isso aqui é o que? Esse buraco? Esse buraco aqui ficou com ar-condicionado. Aham. E tem janela? Tem janela também. Porque daí, tipo assim, se eu quiser... Se eu tiver aqui dentro e eu quiser ver o pessoal trabalhando lá nos fundos, eu consigo, né? Aqui atrás vai ser a parte onde o pessoal vai trabalhar. E aí vai ficar todo mundo. O meu pessoal, o pessoal da Morgana. Vão ter outras pessoas também, porque a empresa tá crescendo. Então a gente tá contratando outras pessoas. Vai vir mais quatro, eu acho, né? É, mais umas cinco ou seis pessoas. Meu Deus! Eu acho que a sala ficou pequena. É, na verdade... Gente, eu acho que a sala tá pequena, tá? Na verdade, sim. A sala, já, digamos assim, pelo crescimento que a gente vai ter, ela já tá meio pequena. Então já vamos ter que procurar uma solução. Bom, eu espero que um dia eu consiga alugar a sala do lado. Daí a gente vai estar com uma sala do lado da outra, né? Daí a gente vai ficar chungosa. Então aqui a gente tem uma outra sala, né? Que essa daqui é pra um outro negócio que a gente tá criando. Então é uma salinha também reservada. E aqui nos fundos daí vão ficar todos os funcionários. O Levi, a Sarah, o Brian, o Thiago. E mais um pessoal novo que vai começar a trabalhar com a gente também. E aí aqui a gente vai fazer uma cozinha, porque o nosso maior problema lá é que não tem cozinha, assim. Não tem lugar pra lavar, nada e tal. Então por isso aí se mudou principalmente, né? A gente vai ter uma cozinha com levadeira, com equipamentos pra fazer um almoço, um café e tal. E aqui é o banheiro. Isso, só cuida pisar aqui que ele ainda tá instalando os pisos, ó. Aqui é o banheiro. Ai, gente, o banheiro, ó. É bem grande, é. Ó, o banheiro é bem grande, mas tem a sensibilidade. Tem a sensibilidade, ó. Aqui, na verdade, é um quartinho que tem, assim, meio que de bagunça, sabe? É a escada que vai pro segundo andar e daí, tipo, aqui dá pra guardar coisa, né? É, dá pra fazer a tua sala aí, ó. Tu coube, ó. A gente bota uma cadeira e uma mesinha aí pra ti. Pelo menos não sobrou nada pra vir aqui, né? Agora vou voltar pra frente do projeto. A gente vai botar algumas coisas no projeto, mas o inicial é esse. Preparados? Vim aqui no carro mostrar por causa do barulho. Olha isso. Nem parece que aquela obra toda vai virar isso aqui, né? Mas olha que coisa mais linda. A gente fez aqui a sala de reuniões, tá vendo? Com uma televisão. E daí aqui blocos pra remeter construtora e tal. Porque, na verdade, a gente tem escritório, principalmente por causa do William, que tem a construtora. Porque se fosse por mim, escritório seria bem menor, porque eu tenho menos funcionários, né? Mas a gente coloca tudo junto. Então aqui a gente tem uns balcãozinhos. As mesas de atendimento. Isso, mesa de atendimento. Olha que linda a sala de reunião. Nossa, ficou maravilhosa, tá? Aqui, esse nome aqui é tipo fictício, tá, gente? Só, tipo, não tinha logo da construtora, daí ficou isso aqui. Mas aqui a gente tem esse teto bem bonito, todo cheio de luzes. Olha que coisa mais linda que ficou esse jardim. E aqui a porta pra ir pros fundos, tá vendo essa porta? É bem, tipo, invisível, assim, não dá pra saber. E ali no canto é a da minha sala. E aqui no canto é a da sala do William. E olha que coisa mais linda que ficou essa parte. A gente fez uma adega ali em cima, tá vendo? E aqui tem o bar e a recepção. E olha só que coisa mais linda a parte. Ficou muito lindo, tá? Tem mais foto, amor? Ah, tá. É porque a parte de trás daí, que vai ficar lá atrás, que eu mostrei depois que a gente passou as salas, a gente não fez projeto. A gente vai usar o que a gente já tem. A gente vai usar os móveis que a gente tem nesse escritório. A gente só fez o projeto ali na parte que aparece, né? Na recepção e tal, a gente fez. Então, depois a gente faz um outro projeto e continua, né? É, na verdade, a gente depois... É que a gente tá achando que a gente ia ter que se mudar de sala daqui um ano, dois, porque ficou pequeno já. É, na verdade sim. Aquela sala é o dobro dessa, né? Mas como a gente tá criando um novo negócio e vai ter novas pessoas que vão vir trabalhar com a gente, aquela sala ali já tá meio pequena. Então, das duas, uma. Ou a gente vai ter que mudar pra uma outra sala, tipo, daqui um ano, um ano e meio. Ou a gente torce que o pessoal do lado, que tem uma loja... Ou de cima, né? Ou de cima, vague, né? Às vezes o pessoal vai pra outro lugar, uma sala maior, e a gente vai conseguir pegar uma sala do lado ou em cima. Então, a gente só fez o projeto da parte da recepção, sala de reunião e outras salas. A gente vai fazer, reaproveitar os móveis que a gente tem, mas vai ficar lindo também, né? Porque a gente vai fazer algo bem de bom gosto mesmo. E é isso, gente. Os negócios que a gente tem, então, é a construtora e o meu. E a gente tá abrindo um novo, que logo vocês vão saber. E é isso, né? Vai ser legal. Espero que vocês gostem e eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês no YouTube e no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!